Atleta Jornal está de volta com você e você pode e deve participar conosco aqui do nosso programa pela internet, através do Facebook, do Twitter e também pelo nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela agora atletasjornal.tv, escreve pra gente, fala do seu esporte favorito, fala de forma 1, futebol, vôlei, enfim qualquer esporte que você mais gosta que você ou um esporte que você não vê aqui com tanta frequência se você quer ver mais, escreve pra gente, fala isso pra gente também você pode participar do sorteio dos brindes através do nosso e-mail tudo aí na sua tela, anota aí pra você não perder atletasjornal.tv, você pode ser sorteado com um desses brindes aqui na nossa produção e também entra no site dos atletasdecristo, atletasdecristo.org lá você tem a loja virtual que também tem esses produtos lá pra você comprar e chegar diretamente na sua casa e mais informações das viagens missionárias de Natan, o Pastor Grava e a Miriam Reis que já não está conosco aqui hoje, já estão indo essa semana pro Pan-Americano de Toronto lá vão fazer evangelização para todos os povos do mundo que certamente estarão lá e aí vão mandar bastante informações pra gente e pro site dos atletas também então você fica ligado no nosso programa a partir da próxima semana a gente vai começar a receber esse material e você vai acompanhar aqui conosco hoje no quadro Atletas em Campo, vamos ver como foi o treinamento de Ministério Esportivo em Serra no Espírito Santo, vamos ver algumas imagens aí aí, você já está acompanhando aí o treinamento que a Miriam mandou pra gente ela esteve lá nesse final de semana no Espírito Santo e participou desse treinamento, né Natan? que ajuda ao missionário ou o membro da igreja, o líder de igreja que quer aprender a evangelizar através do esporte e aprende algumas ferramentas nesses locais eles encorajam o trabalho em equipe por meio de aprendizagem experimental eles desafiam os líderes a trabalhar em equipe principalmente é um treinamento pra jovens e pra líderes a Miriam sempre fala muito bem desse tipo de trabalho ela gosta bastante ela sempre aproveita muito e manda essas imagens pra gente pra que a gente possa divulgar até pras pessoas das igrejas, né Natan? que vocês estão aqui a gente mostra mais ações dessas como essas no Sudeste porque enfim, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a Miriam também mas são ações que acontecem pelo Brasil como ela já falou no Nordeste também Kids Games, a gente falou aqui semana retrasada tem sempre acontecendo por todo o Brasil você fica sempre atento no site dos atletas informações Facebook também dos atletas de Cristo pra você ter mais informações sobre esse tipo tá aí a Miriam, participando lá pra você ter informações desse tipo de ação desse tipo de congresso, digamos assim pra que você possa ser capacitado a evangelizar através do esporte que é uma grande ferramenta como a gente sempre coloca aqui, né Natan? é sempre muito legal evangelizar através do esporte através do esporte a gente tem aquela comunhão tem aquele divertimento que a gente pode dizer assim e é uma forma muito boa de atrair as pessoas pra brincar, pra falar de Cristo e pra brincar é um quebra-gelo é um quebra-gelo às vezes quem está evangelizando tem essa dificuldade de quebrar o gelo pô, você botou uma brincadeira? pronto, o pessoal já se insere e dali você passa uma mensagem, conta uma história e o pessoal muitas vezes acaba aceitando Jesus através desses métodos de atrair a galera é verdade como o pastor até da IADJ na semana passada na matéria que a gente mostrou falou não estando contrário ao que está na Bíblia a gente tem que aproveitar todas as ferramentas possíveis e imagináveis pra levar a palavra de Deus verdade que fique de exemplo que eles continuem fazendo isso eles não desistam porque é um trabalho muito bom um trabalho que a gente tem que continuar noticiando e que funciona e que funciona, com certeza é isso aí bom, o Brasil fez a festa no campeonato vamos falar de vôlei de praia agora o Brasil fez a festa no campeonato mundial de vôlei de praia na disputa do terceiro lugar feminino Juliana e Maria Elisa garantiram a medalha de bronze na finalíssima duelo brazuca Agatha e Bárbara Seixas venceram Fernanda Berti e Tatiana por 2x7x0 e conquistaram o título na final masculina, a dupla Alisson e Bruno Schmidt venceu de virada os holandeses Númerdor e Varenhospor tá vendo? um nome complicado rapaz por 2x7x1 de virada e faturou o ouro Pedro Solberg e Evandro ainda venceram a disputa pelo bronze com as 5 medalhas conquistadas em 6 disputas o Brasil conseguiu o melhor desempenho da história dos mundiais de vôlei de praia você já viu aí a disputa de ouro feminino a disputa de bronze feminino também e tá vendo já o último ponto do vôlei mais... Bruno Schmidt tá aí ó na sua tela a grande campanha do vôlei de praia você viu ali o Alisson e o Bruno Schmidt no ponto final o terceiro lugar do masculino também foi brasileiro o Evandro e o Pedro Solberg como a gente falou venceu os americanos Theodor Brunner e Nicolo Senna por 2x7x0 pra quem de repente não tá muito acostumado com vôlei de praia vôlei de praia são apenas 2x7x2 o tiebreak acontece num possível terceiro set caso haja um empate de 1x1 e os sets não vão a 25 pontos vão só a 21 pontos e o tiebreak normal como no vôlei de quadra vai a 15 também pra gente ter uma ideia só do que o Alisson e o Bruno Schmidt fizeram contra os holandeses que a gente citou aqui por 2x7x1 de virada o primeiro set os holandeses que estavam jogando em casa o mundial que foi na Holanda os holandeses ganharam por 21x12 olha só 21x12 é uma diferença muito grande e pro vôlei de praia que você tem 2x7 você começar perdendo o primeiro por 21x12 e saber que você é obrigado a ganhar o segundo set emocionalmente é mais complicado eles se reestruturaram viraram rapidamente e pro segundo set o Alisson e o Bruno começaram perdendo por 3x0 então imagina você vem dando uma derrota no primeiro set começa o segundo set os holandeses já fizeram 3x0 eles tiveram a força de vontade a garra e a técnica obviamente como eles tem muito pra virar o jogo e aí venceram por 21x14 no segundo set foram pro tiebreak tiebreak que vai a 15 pontos terminou em 22x20 22x20 a ideia de como foi o final de jogo a torcida inteira apoiando os holandeses mas aí os brasileiros se deram muito bem esperança de medalha para as olimpíadas para o PAN a gente tem que torcer por eles e crer que eles possam levar uma medalhinha pra gente porque no mundial que é uma competição de alto nível técnico eles mostraram que fizeram história então vamos esperar nas olimpíadas e no PAN pra eles representarem o nosso país aí com categoria com certeza parabéns ao Alisson e o Bruno Schmidt ganharam medalhistas de ouro no mundial e o Evandro e o Pedro Solberg medalhistas de bronze no feminino como a gente citou também Agatha e Bárbara Seixas medalhistas de ouro parabéns pra vocês Fernanda Berti e Tatiana foi a final brasileira ficaram com a prata e com o bronze Juliana e Maria Elisa ganharam das alemães Holtwick e Sengler por 2x7x1 e ganharam a medalha de bronze então no feminino foi ouro e prata e bronze e no masculino ouro e bronze o Brasil está de parabéns no vôlei de praia muitas esperanças pra gente nas próximas olimpíadas principalmente com certeza tanto no feminino quanto no masculino o Brasil tem história sempre consegue alguma medalhazinha nas olimpíadas no PAN principalmente sempre é ouro sempre tem ouro, prata, bronze enfim nas olimpíadas esperança do Brasil esperança de medalha vamos continuar torcendo muito que elas trabalhem forte que ninguém se contunda pra gente vir forte pra ganhar essas olimpíadas é isso aí parabéns pro nosso vôlei de praia mandou muito bem a seleção brasileira de vôlei masculino terminou a primeira fase da Liga Mundial na liderança do Grupo A mas a despedida foi com derrota para a Itália você já está vendo aí os lances do jogo por 3-7 a 2 na última partida o Brasil perdeu por 3-7 a 2 o Brasil havia vencido os italianos no dia anterior por 3-7 a 0 a gente já está vendo aí alguns lances na primeira partida Natan tranquilo 3-7 a 0 massacre em Cuiabá o jogo foi aqui no Brasil esses dois jogos tranquilo e aí na última partida o que aconteceu? 3-7 a 2 para os italianos foi algum alguma tirada de mão como você citou aqui no intervalo você acredita? eu creio que o Brasil tirou um pouco a mão já estava classificado o campeonato vai ser decidido em casa a próxima fase do Mundial vai ser decidida em casa o Brasil roda muito o time dá uma experiência para cada jogador aquela rodagem que as vezes falta no campeonato e sem contar o cansaço porque o Mundial é jogo na Itália é jogo no Brasil são sempre dois jogos um dia atrás do outro então isso pesou também um pouquinho mas fica a dica não pode ser derrotado para a Itália e abaixar a cabeça ah, perdemos para a Itália e a gente na próxima fase tem que ficar com medo não, tem que lembrar do 3 a 0 que o Brasil torceu super bem até porque quando o Brasil foi na Itália também foi uma vitória na casa dos italianos e uma derrota e uma vitória por 3 a 0 lá com certeza o Brasil jogou muito bem lá jogou esse jogo do 3 a 0 jogou muito bem esse 3 a 2 foi muito apertado a partida foi muito equilibrada mas a gente tem que pensar na próxima fase que vem pesada vem só seleção boa aí para a gente bom que você levantou a história da próxima fase que é a fase final da Liga Mundial o Brasil está em busca do seu décimo título e a Itália por exemplo está em busca do seu nono título de repente o Brasil já tem nove se o Brasil deixar a Itália ganhar essa Liga Mundial aqui dentro do Brasil a Itália empata com o Brasil a fase final acontece entre os dias 15 e 19 de julho aqui no Rio de Janeiro no Maracanazin então você que está na área aí ou está perto e gosta muito de vôlei se liga que você pode vir participar assistindo aqui em loco esses jogos então de 15 a 19 de julho o Brasil na primeira fase como a gente citou foram 12 jogos nove vitórias perdeu duas vezes para a Itália uma na Itália e outra no Brasil e perdeu uma vez também para a Sérvia lá na Sérvia e o grupo do Brasil tinha Austrália Sérvia e Itália para a gente citar quem vem para a fase final só algumas seleções só a pedreira vamos ver Estados Unidos Estados Unidos classificado para a fase final Itália Sérvia e Polônia ainda vai ter mais um classificado no próximo final de semana na terça que vem a gente vai falar aqui quem foi mas só para a gente ter uma ideia Estados Unidos Itália Sérvia e Polônia todas as pedreiras o favoritismo do Brasil talvez seria pelo mando dos jogos porque está muito equilibrado o Brasil nas Olimpíadas anteriores teve um pouco de dificuldade com os Estados Unidos teve dificuldade com a Sérvia com a Polônia então gente a fase nessa próxima fase vai vir pegada o Brasil tem que trabalhar muito para conseguir levar esse caneco a décima e aproveitar contando com a torcida local vai ser no Brasil a torcida certamente vai encher o maracanãzinho na torcida pela seleção vamos falar rapidamente da seleção brasileira feminina de vôlei que terminou a primeira rodada do Grand Prix de vôlei obviamente com 100% de aproveitamento na estreia derrotou o Japão por 3x7 a 1 depois bateu a Sérvia por 3x7 a 0 e fechou a trinca vencendo a Tailândia que jogava em casa também por 3x7 a 0 o Brasil volta à disputa em São Paulo entre os dias 10 e 12 de julho quando enfrenta respectivamente a Bélgica Tailândia e Alemanha então está aí a seleção feminina de vôlei que começa o Grand Prix em busca do seu 11º título são 10 conquistas é a seleção atualmente campeã e já estreou como a gente falou contra o Japão foi a última final reeditou já na estreia reeditou a final contra o Japão e venceu por 3x7 a 0 a seleção feminina assim como a masculina tem um nível excelente e é sempre uma das grandes favoritas o vôlei brasileiro sempre lá em cima sempre muito bem trabalhado muito bem treinado a questão agora é saber se elas vão conseguir manter o nível para passar por cima de todo mundo porque eu vejo no vôlei feminino masculino uma sobra a mais eu acho o vôlei feminino brasileiro é muito bom muito bom tem mais prioridade do que o masculino talvez as americanas possam se equiparar um pouquinho mas o vôlei feminino masculino vem muito forte as cubanas nos últimos anos deram uma caída as polonesas são também muito boas mas o vôlei brasileiro tem aquela qualidade sabe que toque de craque então vamos continuar torcendo para o Brasil ir bem no Grand Prix e continuar fazendo bons trabalhos e conseguindo bons resultados para se ver em busca do décimo primeiro título décimo primeiro título é isso aí bom vamos fazer mais uma pausa e na volta tem a decisão do Mundial Feminino de Futebol e também da Copa América a gente volta já já não sai daí eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí